Como saber se o seu negócio é de fato um bom negócio? Se esse tema te interessa, já se inscreve aí no canal e aperta o sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Mas olha só, com base na minha experiência, eu costumo dizer que para um negócio ser considerado de fato um bom negócio, ele precisa reunir duas características. A primeira, ele precisa ser viável do ponto de vista econômico-financeiro. É quando a empresa consegue gerar uma rentabilidade de no mínimo 2,5% sobre o capital investido. Não precisa se assustar não, eu vou te dizer como é que você faz essa conta. Você pode pegar o seu lucro anual, o lucro que você teve no ano, divide por 12, que são os 12 meses, e aí você tem a média mensal de lucro. Essa média mensal, esse valor, esse resultado, você vai dividir pelo somatório de todos os bens que estão envolvidos na sua atividade produtiva. Estrutura física, veículos, máquinas, equipamentos e todo o capital que está investido na sua operação, ele é o denominador da conta. Então você vai dividir o seu lucro médio mensal pelo capital investido do seu negócio. Isso tem que dar no mínimo 2,5%. Por que a gente se baseia em 2,5%? É porque se você vender tudo o que você possui hoje, todos os seus bens, todos os bens da sua empresa, e for para o mercado financeiro, olha, mesmo que você seja conservador, numa aplicação qualquer dessas aí mais conservadoras, você consegue 1%. E aí você não tem todos os riscos envolvidos na atividade empresarial. Nem tampouco o esforço de acordar cedo e ir para a empresa, as responsabilidades que estão envolvidas no negócio, responsabilidades com a sociedade, responsabilidades com o governo, responsabilidades com os seus fornecedores, com os seus clientes, e todo esse conjunto de operações e tarefas que envolvem a atividade empresarial. Portanto, o mínimo que se espera para considerar que um negócio é viável é que ele gere uma rentabilidade de pelo menos 2,5% de lucro sobre o capital investido. Mas olha só, isto não é suficiente, pelo menos na minha visão, dentro do método que a gente adota aqui, isto não é suficiente para dizer que o seu negócio é de fato um bom negócio. Existe um outro elemento, existe um outro ingrediente que você precisa levar em consideração, que é a sustentabilidade. O seu negócio, além de ser viável do ponto de vista econômico e financeiro, ele precisa ser sustentável. E o que é que eu chamo de sustentável? É um negócio que possui todos os meios para ter longevidade, para crescer a uma média de 15% ao ano, por exemplo, para ter um plano de expansão vertical, horizontal, enfim, crescimento, longevidade, permanência no mercado. Eu já ouvi com muita tristeza empresários chegarem para mim para dizer, admitindo, muitas vezes até com uma certa tristeza, que só negam para poder ter algum lucro. Eu costumo dizer que esse cara não tem um negócio viável, não tem um negócio sustentável, tampouco ele tem um negócio que seja considerado um bom negócio, porque se você precisa ser um fora da lei para fazer a sua empresa dar lucro, você não tem um negócio sustentável, porque cedo ou tarde você vai ser descoberto, cedo ou tarde você pode perder o seu patrimônio, pode até perder a sua liberdade. Então, ser sustentável é você ter meios para fazer com que o lucro que você gera seja capaz de construir uma reserva de lucro e ter o suficiente para reinvestir e não deixar que o seu negócio se deprecie ao longo do tempo. Ao invés disso, que ele cresça ao longo do tempo. Então, essas são duas características que qualquer negócio precisa ter para ser considerado um negócio viável. Você precisa avaliar se o seu negócio gera lucro suficiente dentro da normalidade, dentro de uma atividade legal, normal, obedecendo a todas as suas obrigações legais, suficiente para gerar crescimento, para gerar a possibilidade de você expandir, de aumentar seu market share, de aumentar a sua posição no mercado. Então, para hoje era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com alguém que você acha que vai gostar de assistir também. E claro, não se esquece, se inscreve aí no canal, aperta no sininho para não ficar de fora de nenhuma novidade. Um grande abraço e até a pança. Um grande abraço e até a pança.